Essa é a cabra do senhor, tá no senhor. Thank you very much. Essa é a cabra do senhor, tá no senhor, tá no senhor. A cabra do senhor, tá no senhor, tá no senhor. Tá no senhor, tá no senhor. A cabra do senhor, tá no senhor. 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 Então, a gente tem que ser um dos melhores. Se você é um dos melhores, você não vai falar que você não vai fazer isso. 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 Então, essa é a minha chave para você. Você não vai investir todo esse dinheiro para você. Você não vai investir tudo isso. Você não vai investir tudo isso. Você não vai investir tudo isso. Eu quero dizer a lot of times, muitos de vocês têm, é para você, porque muitas pessoas falam pra Barcelona, porque todos que falam pra Barcelona, todos eles falam pra Asna, para Madrid. Porque você não vai investir. Mas para você, E aí and depend on you a lot Nós vamos fazer isso, é não só isso, não só nós vamos fazer isso... Nós vamos fazer isso que cada uma das duas pessoas deviveram. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. E isso é o que eu quero fazer. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? 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 Obrigado. O que é isso? O que é isso? vamos lá Então, você sabe, seu nome é Rockete Oke Okele Mama Alor. Então, executa a próxima pessoa. O que é isso? Olá, olá, olá.